Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, deixe seu like e ative o sino de notificações. Marcos Matos, o rei das câmeras, aqui o papo é sério. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Nesse vídeo estarei explicando como você dá o reset no DVR. Marcos, eu criei uma senha no DVR da Interobraz e esqueci. Aí você leva para a assistência técnica, tem alguns modelos, no caso esse aqui, os modelos mais novos. Você tem um botão de reset, que eu estarei mostrando no vídeo como faz esse reset facilmente. Aqui embaixo vai aparecer o ad-sab para vendas, eu falei o ad-sab para vendas. Deixe seu like e ative o sino de notificações. Marcos Matos, o rei das câmeras. Dicas para resetar esse DVR da Interobraz através do botão de reset. DVR da Interobraz, quando você cria a senha e esqueceu. Para alguns modelos, os modelos mais novos, que tem quando você abre ele aqui, por exemplo. Isso só serve para os modelos mais atuais, modelos mais antigos, não vai conseguir fazer isso. Aqui dentro do DVR, quando você abre ele, ele tem um botão aqui. Esse botão é para você resetar, porém, quando você se cadastra, você vai habilitar se você quer usar esse botão ou não. Se quando você se cadastra no DVR, que eu vou mostrar na sequência, se você não habilitar, não tem como resetar através do botão aqui. Estarei mostrando como você se cadastra no DVR, em seguida resetando através desse botão para os modelos mais novos. MHDX, Multi HD, né? Então, você tem esse recurso. Na sequência do vídeo, estarei mostrando como você se cadastra nesse DVR e como você pode usar esse botão de reset para restaurar o equipamento. Criando senha no DVR da Intel Brás. Quando você liga o DVR da Intel Brás a primeira vez, você vai se cadastrar. Nesse vídeo, estou mostrando, se você esquecer, ah, Marcos, eu esqueci a senha, tem como resetar? Sim, para os modelos mais novos, você consegue resetar de fábrica. Através desse vídeo, estarei mostrando como você faz isso facilmente. Quando você liga a primeira vez, ele vai aparecer desse jeito aí, em português. Você vai vir aqui embaixo, próximo. Você vai acertar a data e hora, vê o horário que está correto e você acerta, né? Vem aqui, próximo passo, próximo. Agora aqui ele vai pedir para você ler os termos de privacidade e políticas do equipamento. Marca aqui do lado esquerdo, próximo. Aqui ele vai pedir para você criar uma senha. E aí, onde está o detalhe? Se você esquecer a senha, nesse vídeo estarei mostrando como você consegue resetar o equipamento de fábrica para os modelos mais novos, né? A linha Multi HD. Como eu já mostrei no começo do vídeo, tem a descrição lá do DVR que você vai conseguir. Mostrei ele aberto, né? Onde tem esse botão de reset e na sequência também estarei mostrando. Vou criar uma senha. Eu vou criar uma senha padrão minha. Posso clicar aqui para colocar a letra maiúscula, né? Diminuir aqui. E aí você vai criar uma senha para entrar no equipamento. Estou criando uma senha padrão aqui. Eu vou colocar aqui Marcos Matos, né? Você pode colocar números aqui, ó. Ficou fraca a senha? Eu posso colocar o número. Eu vou colocar Marcos Matos. Um, dois, três, ó. Já ficou a senha forte. Então, de novo. Coloquei a senha aqui, né? Marcos Matos. Um, dois, três. E a dica também é Marcos Matos. Um, dois, três. Se eu esquecer a senha. Mas você pode criar da forma que você achar melhor. Vou vir aqui embaixo. Próximo. Próximo. Aqui pede para você criar uma letra. Né? Se você quiser criar uma letra aí para entrar, também você tem essa opção. Eu vou pular aqui porque estou explicando como você consegue alterar a senha. Mas eu vou criar aqui uma letra. Só para mostrar também. Vou criar aqui a letra M. Você pode entrar com a letra ou com a senha. Agora aqui vai pedir para você colocar o seu e-mail. Caso você esqueça, vai ter umas perguntas para você responder. Vou colocar aqui meu e-mail. O DVR está pintando porque ele estava sem HD. Coloquei meu e-mail. Aqui vai pedir para você responder as perguntas aqui. Você vai escolher as perguntas, apelido, nome do seu primeiro carro. No meu caso, como eu estou só demonstrando, eu não vou preencher isso aqui. Eu já vou colocar aqui a numeração. Vou colocar primeiro aqui um, segundo dois e aqui embaixo três. Porque nesse vídeo eu estou explicando como você recupera a senha. Mas é bom sempre você obedecer aqui essa regra. Colocar, responder as perguntas. Caso você esqueça a senha, vai pedir para você responder essas perguntas e você consegue recuperar facilmente. Vou vir aqui embaixo. Próximo. Agora aqui onde está o detalhe. Quando você comprar esses DVRs novos da Intelbras, aqui embaixo você vai ler. Estou de acordo com o termo de responsabilidade para habilitar o botão. Se você clicar aqui e marcar, você consegue resetar ele pelo botão. Se você marcar aqui embaixo, você não vai conseguir resetar ele pelo botão. Ele tem que responder aquelas perguntas através do e-mail. Depois você tem essa possibilidade. Ah, Marcos, não consegui fazer. Vai ter que levar para assistência técnica. Então, é importante quando você está cadastrando o DVR, você habilitar aqui a primeira opção. Que você está... Estou de acordo com a responsabilidade aqui para habilitar o botão. Aí você consegue resetar ele. Se você marca aqui embaixo que você não quer, que você não está de acordo com o termo de responsabilidade, você vai deixar o botão desabilitado. Então, marca na primeira opção para você ter possibilidade de recuperar essa senha. Recuperar a ação para fazer o padrão de fábrica. Então, marquei aqui na primeira opção. Próximo. Ok. Aqui está o equipamento. Eu vou fechar aqui. Vou entrar aqui no equipamento. Já entrei. Agora aqui do lado, se eu clicar aqui, para a saída, eu vou colocar aqui. Saí. Vou clicar em menu. Vai pedir a senha. No caso, está pedindo a letra que eu coloquei aqui. Aí vamos colocar aqui uma letra errada. Porque eu já sei a letra correta. Usuário ou senha correta. Posso vir aqui embaixo. Trocar usuário. Agora vai pedir para colocar a senha. Ah, Marcos, eu não lembro qual é a minha senha. Aí você vai tentar colocar a senha. E vai colocar aqui. Nome usuário incorreto. Como é que você faz para recuperar essa senha para entrar no equipamento? Você não lembra mais. Nesse vídeo estou mostrando como você faz isso. Por isso que você abriu aquele botão lá para dar o reset. Aí eu vou explicar como é que você vai fazer isso agora. Esqueceu a senha? Como é que você vai fazer para recuperar através do botão que tem no DVR? Aprenda a resetar DVR da Intelbras através do botão de reset. O que é que você vai fazer agora? Você vai abrir o DVR. Aqui eu já deixei desparafusado para ficar mais fácil. E aqui, como eu mostrei no começo do vídeo, ele tem esse botão aqui. Como é que você vai fazer para resetar depois que você se cadastrou, habilitou os termos e não lembra mais? Você habilitou esse botão para dar o reset. Lembrando que só funciona nos DVRs que tem esse botão. Na série Multi HD, nos modelos mais novos. Então aqui você tem esse botão aqui. Eu vou aproximar mais um pouco. Olha o botãozinho aqui aí, para você resetar. Como é que você faz isso? Você vai pegar a fonte, o equipamento está desligado. Você vai pressionar aqui primeiro o botão. Você vai segurar ele. Segura o botão. Vou apertar aqui o botão. E vou vir aqui atrás e vou ligar a fonte. Olha o que vai acontecer. Liguei e vou deixar pressionado. Olha, ele vai bipar. Aí você solta o dedo. Aí ele vai mostrar que já está resetando. Na sequência eu vou jogar na tela para mostrar como foi que aconteceu. E aí o DVR vai reiniciar. Lembrando que você tem que sempre marcar aquele botão lá, né? Que você marcou, habilitando para restaurar o equipamento. Se você não deixar habilitado na primeira configuração, você não vai conseguir restaurar o equipamento. Ah, Marcos, fiz o procedimento que está no vídeo. Não consegui. Aí você tem... Você não conseguiu. Você vai ter que procurar a Intelbras Assistência Técnica ou uma assistência técnica para DVR, né? Já reiniciou o equipamento, né? Dessa forma que eu estou mostrando como... É... Restaura pelo botão. E aqui você já vai, ó. Próximo. Vai colocar a data e hora, né? Voltou o padrão de fábrica, né? E aí você vai ler os termos e vai criar uma nova senha. Exemplo aqui, ó. É que eu não vou configurar ele aqui, porque eu já só restaurei. Aí você vai criar um novo usuário. Vai criar uma senha. Vai confirmar. E uma dica, né? Então, você vai criar uma nova senha, utilizando aí de 8 a 32 caracteres. Entre letras maiúsculas e minúsculas e números, né? Então, basicamente, é isso. Para você dar o reset no DVR, que tem esse botão. Muito fácil. É só prestar atenção no vídeo. Tchau. Tchau.